Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que está o gramado aqui um ano depois do plantio. Então eu vou estar fazendo um vídeo aqui do antes e o depois para vocês verem aí como é que está o gramado um ano depois e poder deixar a sua opinião. E deixe aqui nos comentários qual grama que você tem no seu quintal, no seu jardim para eu poder saber direitinho do que vocês gostam e deixe opiniões também, gente. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo de alguma planta, de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá ver como é que estava a grama antes e como é que ela está hoje. Olha só, agora já está tardinha aqui, eu vou mostrar rapidinho aqui, essa aqui, só para vocês terem uma noção da rapidez que ela pega, que ela enraiza. Essa aqui foi a que eu plantei hoje, está verdinha assim, porque eu reguei agora, né? Reguei as mudinhas. E para cá, tem umas que eu plantei, ó, no sábado. Essas aqui eu plantei sábado passado, eu reguei só as moitinhas, né? Só as mudas, não reguei os meios. Essas aqui já estão pegas, se ficar sem água, não vai ter problema, não vai morrer. Aqueles quadrados ali, eu preciso de tirar aquele tijolo, né? Dar uma arrumada nessa bagunça aqui. Então essas aqui já estão pegas, ó. A da ponta lá, foi a que eu plantei, né? Agora na parte da tarde, com aquele carrinho de mudas que eu mostrei para vocês. Olha, está vendo? Ela pega rapidinho. Essa aqui já está pega. Foi plantada, como eu disse, no sábado passado. Aí vou mostrar uma aqui que tem 15 ou 20 dias, eu não marquei o certo. Para vocês verem como ela está. Olha só. Essa aqui eu nem aguei, ó. Não aguei só para vocês terem uma noção, né? Porque às vezes pensei, ah, o grão colocou aí, colocou a grama aí, já regou e está falando que está pega. Mas não, ó. Está sequinho o chão. Ela está toda pega, ó. Tem uns 15 ou 20 dias. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa mostrando dessa grama aqui. Eu acho que eu vou ver a data lá. Eu acredito que tem uns 15 a 20 dias. Olha aí, ó. Está toda peguinha. Inclusive, ela está começando a soltar semente. Ó. Essa é uma grama que atura resistente a pisoteio. Ela não se importa se assombra o sol. É resistente à seca. Pode vir sol do jeito que for, que ela não vai morrer por causa do sol. Olha só, pessoal. No início do vídeo, dá para ver que eu comecei plantando essa grama por aqui, né? Inclusive, aquela planta ali estava bem pequenininha. Era só mudinha. E olha só, ela já fechou praticamente toda, ó. Tem algumas falhas aqui, porque ela foi podada sexta-feira agora. Então, tem algumas falhas aqui. Mas ela já fechou bastante. Aqui nessas pontas ainda tem alguns pontinhos aqui que é para fechar, ó. Igual ali. Mas na sua maioria, ela já fechou todinha. E eu já vim plantando outras flores aqui, ó. Essa aqui é uma planta, um vinho bem escuro. Gente, eu sei o nome da planta, mas como diz a Cristal, na hora de gravar, de falar o nome da planta, foge da cabeça. Então, tem essa planta aqui que é bem escura. Bem escurona. É um vinho mesmo. Muito linda. E para cá, olha como está aqui, ó. Como está o gramado, ó. Aí aqui eu plantei. Tem uma brumelha aqui que eu tenho que arrancar e replantar, porque ela está muito feia aqui. Precisando de replantio. E plantei essa hexória aqui, ó. Tem mais flor do que folha, né? Ou melhor, são folhas modificadas, né? E olha a grama como está. Olha que coisa impressionante, né? Um ano depois, olha como fechou. Você que viu aí no início, dá para ver que eu plantei umas moitinhas de grama aqui, né? E olha para isso, ó. Essa parte aqui toda fechada. Essa é a grama batatais, gente. Quando eu resolvi plantar a grama aqui, eu queria plantar uma grama, como eu tinha na outra casa, era grama esmeralda. Mas eu não tinha condição para plantar a grama esmeralda. Então, eu plantei essa grama aqui, é a batatais. Que é uma grama muito usada para fazer campo de futebol. As prefeituras usam para fazer canteiros em vias públicas, né? Então, era uma grama acessível para mim. Até porque ela é nativa aqui no passo do meu vizinho, da minha vizinha, e ela deixou eu pegar as mudas lá, né? Então, como vocês podem ver, aqui eu arranquei para plantar outra coisa aqui. Olha aí como fechou, ó. Está bem fechado. Esse lugar mais claro aqui é que o menino roçou, ó. O rapaz roçou, então ficou assim. Mas olha isso, ó. A grama fechou todinha, gente. Graças a Deus. A palmeira leque está aqui, ó. Bem bonita. Ficou muito tempo em vaso, né? E esses lugares mais na terra que vocês veem, se perto das plantas, é porque eu venho capindo e deixo assim, meio despelado, né? E aproveita a muda que eu tiro liberando e planta em outro lugar. Olha aqui, ó. Como fechou, ó. Está vendo? Então, aqui é marca de roçada, ó. Toda fechada. Então, como roçou por cima, teve lugar que a roçadeira pegou mais fundo. Mas olha só. Todinha, ó. Ela cobriu o chão literalmente. Aqui eu tirei mudas. Nessa parte que eu tirei mudas, eu fui colocar aquele pneu ali para separar a grama. Aí eu tirei umas mudas aqui para passar para outro lugar, né? Agora não vamos pedir mais muda do vizinho. Nós já temos grama para poder plantar mais para frente. E aqui, ó. Do lado da casa, ó. Ela está toda fechadinha. Está vendo? Então, agora eu estou tirando mudas para plantar lá naquela beirada, lá perto das pitais. Mas olha aí como está verdinho, ó. Vou mostrar mais de cá para vocês verem, ó. Olha aqui. Toda bem verdinha. Ela fechou tudo mesmo. Graças a Deus. E aí, lá na frente de a casa, eu vou mostrar para vocês lá também o outro pedaço que eu mostrei aqui no início do vídeo, né? Está bem fechada. Aqui tem uma pitai variegata, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Ela é uma pitai variegata. Então, eu plantei ela separada das outras. Porque, para mim, além de fruta, é uma cactácea linda. Além de ser comestível, é uma cactácea maravilhosa. Está saindo um monte de brotinho. Então, eu plantei bem aqui no meio do gramado. Porque, para mim, ela é uma flor. Aqui tem um... Essa brumelha, eu vou mudar de lugar. Tem véu de noiva. Para cá está tudo gramadinho, como eu já mostrei. Então, vamos ver a outra parte. Ó, a outra parte que também eu mostrei aqui no início do vídeo. Olha aí. Aqui ela está mais fechada ainda. Está vendo? Ela fechou bem mesmo. Também foi podada na sexta-feira. E ela está dando semente, gente. Eu acredito que vai virar grama para todos os lados. Olha como fechou esse lado aqui. Ela foi plantada primeira, né? Como eu disse aqui no início do vídeo, ela foi plantada uns dias pouco antes da de lá. Olha aí como fechou. Agora só está cuidando, né? E mantendo a rega enquanto chegar a seca. Por enquanto, nós estamos no tempo de chuva. Então, não precisa estar regando, né? Lá estão as minhas roseiras. Bem bonitas. Tem minhas cana índicas ali também. Tem umas quatro cores de cana índica. E olha isso, gente. Então, o gramado sai caro. Depende se você for comprar grama e pedir para plantar, né? Fica caro. Mas se você não se importa de plantar grama, como eu plantei aqui a grama batatais, para mim, são de graça. Porque eu pedi a muda, né? Tinha muita muda. Mas se você quiser comprar semente também e semear, ela é muito fácil de pegar. Com poucas mudinhas, você faz um gramado rapidinho. Ela lastra muito bem. E olha que nós tivemos uma seca aqui de março até maio. Não, até setembro. Nós tivemos muito período de seca aqui. Aqui no meio da estrada, esse lugar mais pelado aqui, é mato mesmo, viu, gente? Aqui precisa de eu limpar. Mas aqui já é grama, ó. Está vendo? Olha isso. Toda fechada, ó. Toda fechada, né? Tem algumas falhas, como eu já disse, foi da poda. Também eu não rastelei, só ficou alguns matos secos no meio. Olha aí como está o gramado hoje, ó. Um ano depois. E agora em dezembro está fazendo um ano que eu plantei a grama aqui, né? Olha para isso. Então, gente, eu vou terminar o vídeo aqui deixando vocês aqui com a imagem do... da grama, né? Do gramado aqui. Como é que está? Todo fechadinho. É... Graças a Deus está do jeito que eu estava querendo. Sim. Não tem lama perto de casa, né? Para a gente ficar pisando. e... E não precisa ficar capinando. É só manter a roçação, né? A poda. Ou melhor, a poda da grama, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho!